Glaucoma vs Vitamina D Neste conteúdo eu vou explicar qual a relação entre a Vitamina D e o Glaucoma Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal Antes de iniciar esse conteúdo, eu agradeço as pessoas que nos apoiam E se você quer apoiar esse conteúdo, que é feito com os estudos de artigos científicos diariamente Aplicados à prática clínica, que é um conteúdo também original e independente Você, por favor, visite a página, nossa página no apoia.se, que é o apoia.se barra glaucoma Vamos aqui iniciar o conteúdo, que é o glaucoma vs Vitamina D O glaucoma é uma doença multifatorial e ela faz perder as fibras do nervo óptico de forma progressiva Reduzindo o nosso campo de visão até ele chegar a um campo tubular e perder a visão central no final da doença E para que isso não ocorra, nós podemos identificar alguns fatores de risco Você já sabe que, por exemplo, idade acima de 60 anos, ser negro e ter parentes com glaucoma São fatores de risco importantes Mas hoje eu vou falar sobre a relação da Vitamina D e o Glaucoma Inicialmente, eu vou lhe situar a respeito dos fatores de risco que são modificáveis Ser negro tem um parente com glaucoma São fatores de risco que nós chamamos de não modificáveis Não dá para a gente modificar essas condições Por outro lado, o principal fator de risco para o glaucoma aceito hoje, academicamente É o nível elevado de pressão intraocular Quanto maior a pressão intraocular, maior a chance de a pessoa desenvolver o glaucoma E existe também o estudo da Vitamina D como um dos fatores de risco Para o desenvolvimento do glaucoma No caso, é uma relação inversa Quanto menor o nível da Vitamina D Maior seria a chance de a pessoa desenvolver o glaucoma Então, o primeiro estudo que demonstrou essa associação Foi esse estudo de 2014, um estudo coreano No qual, ele foi um estudo populacional Um estudo chamado corte transversal Em que se observou que a conclusão desse estudo Foi que existe uma relação inversa Entre o status da Vitamina D O nível da Vitamina D no sangue E o risco do desenvolvimento do glaucoma de ângulo aberto Que é o glaucoma mais frequente E esse risco Ele foi maior quanto menor o nível da Vitamina D medida E ele sugere aqui que outros estudos deveriam ser feitos Para que essa informação fosse confirmada Trata-se aqui de um primeiro estudo Um estudo de observação E quando a gente avança mais no tempo A gente observa esse outro estudo Já um artigo aqui de revisão Publicado em 2020 E aí eu fico pensando Quando eu li esse artigo aqui Eu fiquei pensando Como será Se você ver esse vídeo Em 2155 Você talvez pense assim Como é que as pessoas Conduziam glaucoma Sem saber do nível de Vitamina D no sangue Então Hoje a gente está em 2021 E vamos ver esse artigo de revisão Que saiu aqui recentemente E ele nos mostra Um resumo aqui De vários estudos Eu vou ampliar aqui a tela E vou destacar os que eu considero os principais Esse Esse primeiro estudo aqui Ele tem um nível de evidência 4 E Foi um estudo que Os examinadores Aplicaram a Vitamina D Intramuscular Em seres humanos E eles observaram Um declínio Uma redução Da pressão intraocular Nessas pessoas Após a administração Da Vitamina D Intramuscular O segundo estudo Aqui O estudo feito em coelhos Também nível de evidência 4 Ele Os coelhos Foram submetidos A Receberam injeções De óleo de fígado De bacalhau Que é rico Em Vitamina D E Se observou Uma redução De 3 a 7 milímetros De mercúrio Na pressão intraocular Deles E Quando o tratamento Foi interrompido As pressões Voltaram Aos níveis Anteriores Mais à frente Aqui Nós vemos Uma referência Inclusive Aquele primeiro Estudo Que nós citamos Anteriormente E Vou Para concluir Vou citar Esses dois últimos Aqui Que estão em destaque Aqui mais um Com nível de evidência 4 Eles compararam O nível da vitamina D No soro No sangue Desses pacientes Com o Diagnóstico De glaucoma De primário De ângulo aberto E De indivíduos Saudáveis Então eles pegaram O grupo Que tem o glaucoma O grupo Que tem o glaucoma E o grupo Que não tem o glaucoma E fizeram Essa comparação E observaram Que Baixos níveis De vitamina D Foi um marcador Associado A presença Mas não A severidade Do glaucoma Primário De ângulo aberto Por último Eu cito Esse também Esse estudo De caso controle E aqui Foi demonstrado Que o grupo De pessoas Que tem o glaucoma Primário De ângulo aberto Tem um menor nível De calcitriol Comparando com O grupo controle De igual idade E um dado importante Que as pessoas Precisam ficar Conscientes É de que Pessoas de pele Com mais Quanto mais pigmento A gente tem Nas nossas peles Mais tempo De exposição Ao sol Nós devemos ter Para formar A vitamina D Assim Pessoas negras Precisam de mais tempo De exposição Ao sol Do que pessoas Brancas Para formar O mesmo nível De vitamina D Eu reforço Que mais do que 90 95% Da nossa Vitamina D É produzida Naturalmente Quando nós Expomos a nossa Pele Ao sol Aqui são Alguns exemplos De exames Que temos feito Ultimamente E a gente vê Que esses são Alguns exemplos Coletados De forma Aleatória E nós percebemos Como o nível De vitamina D Cérico Dos nossos Pacientes Está baixo A vitamina D Ela regula A expressão Gênica Das células Que fazem parte Do sistema De controle Da pressão Intraocular Essas células Elas quando Crescem Elas vão se Renovando Elas são Reguladas Pela Seu código Genético E o que Regula A expressão Desses genes É Um dos fatores Que regulam A expressão Dos genes É a Vitamina D Esses outros Artigos Mostram aqui Que O problema Da vitamina D Baixa É um problema Que acontece No mundo inteiro Ele é Uma verdadeira Pandemia De baixa Vitamina D E esse artigo Aqui à direita Mostra A importância Da vitamina D Em nossa saúde A vitamina D Na verdade É um hormônio E se você é médico Eu separei Esses três Conteúdos Aqui Para você poder Se aprofundar A respeito Da importância Da vitamina D No glaucoma E para finalizar Eu lhe pergunto Você conhece O seu nível Da vitamina D? Você está Se expondo Ao sol Para formar Naturalmente A vitamina D? Compartilhe conosco Aqui nos comentários Eu sou Onassis Rocha Silva Autor do livro Como cuidar Do glaucoma Se você gostou Desse conteúdo Curta E compartilhe com alguém Que vai se beneficiar Desse conhecimento No slide final Eu vou mostrar As nossas mídias sociais A visão É o sentido Mais importante Do ser humano Um grande abraço E até a próxima